Saborinho Colorado 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 Música Peraí Parabéns amigão Peraí Parabéns amigão Peraí Peraí Açúcar Tempero E tudo o que há de pão Esses foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas Mas o professor Otton acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura O elemento X E assim nasceram as meninas super poderosas As queridas Super poderosas Super poderosas Vamos ver Parece uma bexiga murcha Parece uma bexiga murcha Está bem Você vai morrer Morra Já não te suporto mais Você não passa de lixo Insolente Insolente Eu vou te mostrar Mostrada Vamos Atenção Atenção Emissoras Da Rede Globo Para o golpe de 5 segundos Atenção Emissoras Da Rede Globo Para o golpe de 5 segundos É tipo assim ó Só quem é do ponto da lei que atua Pinta de Nike Levanta na mão Ai eu vou ter que falar Ai eu vou ter que falar Impediu pra senhor Ai eu vou ter que falar Ai eu vou ter que falar Ai eu vou ter que falar É tipo assim ó, só quem é do bonde da Nike agora É tipo assim ó, só quem é do bonde da Nike agora Quem tá de Nike? O dono se esconde, no ponte da Nike Quem tá de Nike? O dono se esconde, no ponte da Nike Quem tá de Nike? O dono se esconde, no ponte da Nike Quem tá de Nike levanta na mão Rápido demais Ah, eu sou apressado, galera Isso foi a outra gata Ronaldo, Ronaldo Brilha muito no Coríntia Brilha muito no Coríntia Biden, Biden Verte a atenção Vai, Lewson, Ronaldo Brilha muito no Corinthians Brilha muito no Corinthians